Olá pessoal, bem-vindos, eu sou o Daniel Robbins, mas não custa nada deixar um like no vídeo esse aqui merece o like, porque é o seguinte, você que é maestria aí, maestria 8, também não, maestria 8 aí você tem, poxa, eu preciso pegar a celta, que é mais difícil, gente, se você não tiver uma, não quiser pegar a celta pega a fumim, vai gastar forma, já te falo, mas é uma arma muito boa, até maestria, se quiser liberar todos os planetas você consegue fazer com ela, opa, tô engasgando aqui, tô no finalzinho da Covid, tô fazendo live na Twitch também, tá, gente aí, nos horários meio malucos, depois do almoço, então quem quiser participar da live, só colar aí, pode colar hoje aí umas 3 horas a gente faz live aí hoje, beleza? Opa, oi, tem que, eita rapaz, fazemos, tem que engasgar, tá, maledita mas é sem corte mesmo, eita desculpa gente bom, mas se é 8 você pode pegar essa arma que você não vai engasgar essa bicha, ó, duas coisas interessantes essa arma, ela tem um tiro dois tiros o botão meio do mouse você vai ter uma rajada você troca, quando você vai ter o botão meio do mouse você tem dois tiros, a rajada e tem um tiro um tiro, um tiro, um tiro mais forte um tiro mais explosivo, assim, mais, mais porrada, beleza? o que você vai fazer? você vai fazer uma coisa tão difícil, rapaz, você não tem ideia de como é difícil você conseguir essa arma faz atenção você vai fazer o seguinte, ó você vai ter que, essa coisa é muito árdua você vai vir aqui na sua nave, olha só que dificuldade vai vir no mercado vai escrever aqui FUMIN vamos pôr em FUMIN tá aqui, ó, certo, FUMIN faz atenção aqui, olha só aí você vai dizer, caramba, mas é 265 platina clica aqui nela não, você vem aqui no diagrama aqui, a diagrama aqui embaixo clicou aqui, ó custa quanto? 20 mil 20 mil tem aqui embaixo, olha lá custa só 20 mil comprou, ó comprou aí você vai dizer, caramba, mas e agora que eu faço? vai ser difícil fazer essa arma aqui vamos ver vamos ver acompanha, acompanha aqui não me engasgar não você vai vir aqui, ó você vai vir aqui, ó na sua forja e vai escrever FUMIN vamos lá, FUMIN olha que interessante, FUMIN custa em nano esporo, exeno e cristal de argon Roberto você vai pegar fácil, tá? então, exeno, cristal de argon e nano esporo vamos lá, onde você vai pegar onde você vai pegar esse nossa, nano esporo vou tirar do asso aqui, né? a FUMIN é boa pro asso? depende do leve dos bichos não tanto, mas dá pra brincar, mas ele vai sofrer um pouquinho bom, nano esporo vem aqui, ó sobrevivência terrolem tá em demos pra você pegar acho melhor você ver assim o cristal de argon qualquer mapa aqui, tá em void eu prefiro fazer ane certo e o exeno faz aqui, ó júpiter e o uma defesinha beleza nível dos bichos level 15 a 20 aí você consegue pegar tudo aí isso vai fazer fácil vamos usar a buildzinha da nossa da nossa da nossa vamos usar o vídeo também da Ivara, né? faça um vídeo senão não estamos muito longos prometo não engasar tanto rapaz engasgada aqui, ó FUMIN, tá? vamos aprimorar aqui temos duas builds, gente, ó tem essa daqui, ó que eu uso mais aquele ó, olha que interessante, ó tá vendo? ela tem gasoso e magnético por quê? porque a FUMIN ela já vem com com dano, quer ver? deixa eu ver um pouquinho pra aqui, ó olha que legal, ó nossa FUMIN ela já vem com o que, ó elétrico tá vendo de base, tá vendo? já vem com quatrocentos de elétrico uuuuuh forte, hein? ahn o que nós temos também? olha que legal também aqui, quer ver, ó ó, ruído silencioso é tá vendo, ó inimigos inadivertidos o nome disso tem? inadivertidos reagirão ao disparo de armas classificadas como alarmantes mas mas não reagirão ao disparo de armamentos classificados como silenciosos ahn rapaz dona da mão da Wisp isso é triste bom tiro automático então é automático, tá vendo? então o recarregamento dela vai ser automático tal ruído alarmante se você usar, trocar o tiro dela tá? vai ser alarmante como que é trocar o tiro? vocês vão ver aqui, eu te mostro rapidinho como funciona vou aprimorar copiar esse build aqui, tá? eu gastei 5 formas é que assim os mods eles são muito você gasta muito endo muito, muito tá vendo, ó os 08s palparem bastante então se você não tiver muita forma vou colocar um pouquinho, tá? vem aqui, ó você faz o seguinte, ó se você não tiver muita forma aqui deixa eu só pegar o 08 normal vem aqui, tá vendo, ó já vai subir um espaço lógico, vai ter menos dano, tá? mas pra quem não tem forma vai colocando os mods de acordo com o que você tem aí beleza? bom, aqui o que eu tenho aqui, ó heavy calibre, né pra precisão mais dano, menos precisão aqui eu tenho um tiro múltiplo aí tem o cold strike que dá mais chance crítica aí eu coloquei aqui, tá vendo, ó pra mudar pra combate porque assim, como eu tenho aqui o elétrico como base cadê aqui, ó o base, tá vendo, ó o que a gente tem aqui, ó então tem dois tipos de status o gasoso e o magnetismo porque eu tô usando o cryo rounds ó cryo 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 rounds e temos aqui infect infect não, infect clip pra dar tóxico aí tem aqui terminate rounds que é igno e mais chance de status e raime rounds mais glacial beleza? até devem fazer brincadeira com isso aqui, hein mas tudo bem e aqui outra buildzinha aqui, ó tá? pra usar mais o tiro em sequência tá? que tem o ser rage aí tem isso aqui, ó cadência de tiro shard shard é esse bagulho esse nome aqui, tá? 30% de cadência de tiro acho que foi a única toleração que eu coloquei aqui beleza? mas vamos usar isso aqui, ó que eu gosto dessa build aqui nossa e varia tá aqui, ó também que legal quem fizer espionagem aqui, ó tá? duração aqui, ó 36% só pra usar o 3 e var, ó tá? e uso muito ela pra fazer espionagem com esse mod aqui, ó infiltrate aplicação pro né que é o terceiro aqui, ó pro ó a ivara consegue passar pelas barreiras de laser e ganha 25% de velocidade de movimento ela não é detectada beleza? depois eu copio aqui vou deixar um vídeo sobre a ivara aqui então vamos ver lá isso na prática e tô usando a tenorique aqui, ó no caso da ivara se quiser também ter, ó essa escola tenorique eu tenho esse aqui, ó o void dash eu crio uma zona de energia ou quem passar, no caso eu só ativando já vou recebendo energia durante durante 5 5 segundos não, 30 segundos beleza? vamos pôr na prática então vale a pena, gente a fominha é uma arma legal muito vai gostar dela ah deixa eu mostrar também rapidinho aqui vai testar aqui vou mostrar também essa arma aqui, ó pá do inkonkur faz isso aqui, gente você vai encontrar essa arma aqui lá no seu no seu dojo beleza? e também tô usando aqui a nukur nukukurva beleza? tá aqui, ó depois eu faço um vídeo sobre ela mas quem quiser copiar símbolo do windows shift e a letra s você copia tudo junto símbolo do windows do seu teclado shift e a letra s aperta os 3 pá símbolo do windows shift e s vai ser marca aqui e copia beleza? mas vai estar isso isso vai estar hoje no short no short de hoje vamo lá vamo pegar vamo pegar missãozinha rápida uma cassini aqui, ó um saturno vamo lá filho saturno cassini aqui, ó aqui que eu pego bastante a cuba, tá? ó, captura rapidinho vamo lá aí eu mostro os dois os dois tipos de tiro aí coivara, meu perfeita essa arma, meu perfeita perfeita no ar se tiver muita armadura ela sofre um pouquinho mas bicho e se você mirar na cabeça headshot já era vamo lá apertar ESC aqui ó, presta atenção quais são os tiros? tem esse tiro aqui, ó pá, pá, tá vendo o tiro esse tiro aqui ele tem muito mais dano só que ele não tem o alcance tão preciso tá gente, ó tá vendo? agora apertei o meio do mouse aqui, o scrollzinho, né? apertei e deu um clique, ó ela vai trocar, ó tá vendo? tá vendo? punta um pouquinho aqui pra você ver, ó tá? e olha aquele, ó gastou? munição? ó olha só tá atirando pá, pá é tão legal, tá vendo? pá é como se fosse uma celta ninho, tá vendo? não se engano acabou? o que você faz? acabou a munição? não precisa de munição ela vai recarregar sozinha tá vendo? pá, pá olha lá legal aí apertei o meio do mouse tiro mais preciso, ó 14 mil de dano eita agora que legal, ó olha que interessante, gente apertei o 3 muito invisível vou dar o tiro, ó tá vendo? interessante ninguém vê você, ó olha lá entendeu? pá pá olha ali, ó agora se eu apertar o meio do mouse e atirar mesmo invisível, ó ela volta, ó tá vendo? então a Ivara não fica invisível usando esse botão do... esse tiro de rajada, tá vendo? tá vendo? mas apertei o meio do mouse ó se eu não correr se eu correr vai ficar visível, certo? aí para você correr fica visível ficou visível de novo, ó apertei o 3, ó olha lá isso aqui é bom, porque também é pra você abrir Riven entendeu? agora o que eu vou fazer, ó tô aqui contendo, ó plá, plá pum capturei o alvo e também, gente quem quiser fazer a nuca com curva, né? é só fazer a missãozinha aqui, ó esse vai ser o nosso bônus, ó na extração não vai correndo muito rápido correndo muito rápido, né? não vai muito rápido, né? espera, tá vendo? ficou esse... a tela deu uma escurecida você vai matar um Vermezinho aqui, ó quer ver ele vai falar com a gente pra quem quiser fazer a... fazer a... as armas curvas, né? ó, daqui a pouquinho vai indo pra extração na manha ó, arma boa, né? vou deixar a rajada aqui, ó ó meu, essa arma aqui pra você fazer liberar planeta é excelente, tá? vamos lá a diferença é que, assim a Celta ela tem um tiro opa foca invisível pra não tomar dano apertei no meio do mouse agora, ó ó você é Nox bicho que tem armadura você tem que mudar build, tá, gente? bicho com muita armadura ela já começa... ó lá nosso Vermezinho tá lá, ó uma tá ali dentro da escuridão essa arma aqui, ó espera ninguém está nem vendo o que tá acontecendo o Vermezinho tá lá olhando o que que eu faço? esse bichinho você vai ter que fazer, tá, gente? pra matar pra pegar a arma curva tá vendo? tá de boa aqui, ó tá vendo? tá, deu tiro pum vamos ver qual arma que vai dar olha só no curcuma no curcuma você vê bom eu preciso fazer uma outra? não porque assim eu posso até fazer rapaz você vai me arrepender é eu vou fazer um... vamos fazer um vídeo aí sobre isso, tá? mas não vou pegar agora não, tá? clica o x aqui sempre tá o x eu vou pegar ali a arma, tá? mas eu já tenho essa arma aqui então vamos... deixa... deixa aqui se você já tem arma você deixa quieto deixa ele quietinho ali vai embora entendeu? não pega é que a minha nuclear já tá boa não vou fazer isso aqui não eu vou pegar vou fazer outra arma beleza? como você vê, né? eu quero mostrar essa arma aqui, ó essa aqui, ó ó essa curva é o bônus nosso, ó olha que legal passou morreu só com essa aqui, ó apertei o 3, ó se eu usar ela ó presta atenção, ó fica visível beleza? nosso bônus aí, ó apertei o 3 de novo fico invisível volta pra fulminha aperta o F aqui, ó troquei, ó é que a Ivara ela é papeleira, entendeu? ela visível ela é letal mas quando quem estiver vendo você aqui, ó você tá na roça ó aqui, ó opa vou pegar aqui uns nossos celulares do Ouroquinho aqui pra gente, é fácil pra liberar todos os planetinhas com essa arma aí vai ser legal, entendeu? você pode depois brincar com outras builds é que nessa conta aqui não tem tantos mods como tem na conta principal e também um Rivenzinho aqui vamos ver a questão do Riven? eu vou... não, depois eu mostro eu vou mostrar na live eu mostro tá, é você assistir a live hoje a gente fica vendo não sei se vale a pena deixa eu ver a disposição de Riven dela era uma arminha carinha, viu? antigamente acho que hoje deve estar uns 200 platina, 13 platina só tirar uma dúvida aqui opa e também deixa o like no vídeo pro Baby T deixa o like deixa o like deixa o like não custa nada é de graça é um só mas se você deixar deslike eu vou aí te ver é por mim vale a pena é quase grátis 20 mil de crédito é baratinho deixa o like gente até mais valeu, deixa o like tchau deixa o like